A Walt Disney Pictures apresenta os filmes da Pixar Animation Studios. Dá pra mim. Se você adorou Os Incríveis... Você vai adorar estes outros sucessos também. Vamos ver a parte que eu mais gosto de novo. Já é. Demorou. Leve pra casa todos os seus filmes prediletos. Para uma noite inteira de diversão, a família toda vai adorar. Tipo uma festa? Ai, eu adoro festa. Acho que vai ser legal. Público difícil. Comecem o show. Tu manda muito bem. Tchau. Eu amo bem. Firma na prancha, meu irmão. A Walt Disney Pictures apresenta os filmes da Pixar Animation Studios. É bom demais pra ser verdade. Ainda bem que voltou, Mike. Alguém tem que tomar conta de você, bola de pelo. Estes são amigos, não comida. Adquira todos estes DVDs e vídeos favoritos hoje. Uhul, eu quero uma cópia daquela fita. Meow... Meow... E aí